Isso é Roteirinho! Aqui as palites estremece-se Vai! No passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Já sabe que o maluqueiro já tá morrendo de fome Perdido no frigo dela, e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esmode E depois... Tome, 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 tome Ela fala pra amiga dela que só uma louca deixa ela De frente, de costa, de lado, de frente, de quarto Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa daquele chuve Tome, tome, tome Tome, 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 tome No passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Já sabe que o maluqueiro já tá morrendo de fome Perdido no frigo dela, e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esmode E depois... Tome, 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 tome Tome, 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 tome Só tome, tome, tome Obrigado.